O Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil deve colher 122 milhões de toneladas do grão nesta safra. E no sábado, o presidente Jair Bolsonaro visitou a Feira Nacional da Soja, a Fena Soja, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. A cidade foi a primeira do país a fazer o cultivo comercial da soja. O presidente Jair Bolsonaro esteve no espaço, que conta com mais de 500 expositores. Uma exposição de voluntários que mostra para o Brasil e para o mundo a força do homem do campo. A Fena Soja recebeu, em nove dias de evento, mais de 200 mil visitantes. Além de entretenimento e gastronomia, a feira fomenta a economia local. A expectativa é uma movimentação de um bilhão de reais em negócios. O presidente Jair Bolsonaro visitou as colheitadeiras usadas na lavoura de soja. A região noroeste do Rio Grande do Sul, onde fica Santa Rosa, é pioneira na fabricação do equipamento, sendo responsável por 60% de toda a produção no país. Este produtor rural tem 74 anos e vive do campo desde criança. Ele aprovou as novidades trazidas pelos expositores da Fena Soja e disse que vai aproveitá-las em sua fazenda. Hoje a tecnologia é tão importante e necessária para que o agricultor se adapte, porque senão ele não vai acompanhar, principalmente no setor produtivo. O evento também marcou o encerramento da colheita da soja em todo o país. O Brasil é o maior produtor do grão no mundo e é também o maior exportador, sendo responsável por metade de todo o comércio mundial da soja. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a produção de soja no Brasil deve alcançar 122 milhões de toneladas neste ano. Mesmo essa nossa região do Rio Grande do Sul ter tido uma seca muito forte, a gente perdeu quase 95% da nossa produção de soja, o restante do país se manteve com altos números. Então o Brasil novamente vai ter um recorde de produção. A nossa agricultura, o nosso agronegócio não pode e não vai parar. É o trabalho de vocês. O suor, o empenho, o sacrifício é que mantém a nossa economia de pé. E mais do que isso, nos garante a segurança alimentar.